Falar em direitos humanos neste momento de pandemia de coronavírus no mundo é absolutamente pertinente, porque a humanidade está sob ataque. Hoje, já com mais de 60 mil mortos, essa pandemia tem mostrado que ela afeta todas as classes sociais, independente de poder econômico, titulação e tudo mais. Então, é o momento de o ser humano se proteger um ao outro, sobretudo aqueles mais vulneráveis e mais dependentes. Agora que está em jogo é o direito à vida.